Cheguei no hostel, olhei ele na janela, meu Deus, uma estátua de cachorro, não é não, é um dog vivo. Oi dog, oi dog, oi dog, oi dog, oi dog. Uma coisa que eu acabei de descobrir, nós estamos em primeira classe, ó, de vermelhinho, a primeira classe. O chão, esse meio aqui, é para quem está de bicicleta, com mala, cadeirante, fica aqui esse espaço. E quando você vai sentar, você põe, você fica ali, com bicicleta. Azul é o econômico, azul é o econômico, vermelho é a primeira classe. O bilheteiro veio pegar meu bilhete, né, e o cartão, aí ele passa numa máquina e a gente falou assim, você está na primeira classe. Eu falei assim, e eu estou com o saldo, eu tenho que repousar, né. E aí não ia dar pra pagar, né, eu acho. Aí ele falou assim, eu estou na primeira classe, você tem que ir para o azul. Eu vou ficar com o tom, eu vou ficar com o tom agora.